Gente, a Polícia Rodoviária Federal inaugurou ontem a sede própria aqui em Três Lagoas, na circular da Lagoa Maior. A solenidade, ela contou com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vazquez, e também ele que é superintendente da PRF aqui em Mato Grosso do Sul, entre outras autoridades. Na verdade, o superintendente é o Luiz Alexandre da Silva. Entre outras autoridades estiveram presentes, o Flávio Veras, o Rodrigo Lucas estiveram por lá. Acompanhando como foi aí esta solenidade, a gente vai acompanhar agora a reportagem do Rodrigo Lucas falando sobre a inauguração da sede da PRF aqui em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal inaugurou nesta quinta-feira, em Três Lagoas, a nova unidade na circular da Lagoa Maior. A solenidade contou com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vazquez, do superintendente Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre da Silva e de diversas autoridades do Estado. De acordo com o coordenador da PRF de Três Lagoas, José Torres, a nova estrutura irá beneficiar os usuários que a partir de agora não vão precisar se deslocar mais até a unidade operacional, que fica na BR-262, para utilizar os serviços administrativos. A nossa unidade operacional está no quilômetro 23, então para o usuário é um pouco mais, vamos dizer assim, custoso ele deslocar até lá para fazer uma vistoria, tirar uma dúvida, apresentar um recurso, um requerimento, então facilita a vida do cidadão. Nós estamos aqui, próximo aqui à população. Segundo Torres, a presença da PRF dentro da cidade tem o objetivo de estreitar os laços entre a comunidade e os policiais rodoviários federais e reforça também o lema da PRF, que é conhecida como Polícia Cidadã. Nós somos uma polícia cidadã, então fazemos parte da sociedade e nada mais justo do que nós estarmos próximo dela para darmos todo aquele apoio necessário. A nova sede da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas conta com mais de 10 mil metros quadrados de área. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esta instalação será utilizada para melhorar o atendimento à população três-lagoense e também a todos que necessitem do serviço da Polícia Rodoviária Federal. Terço Baggio é responsável pelo núcleo de comunicação da PRF e contou que a nova instalação foi construída em um terreno disponibilizado pela União e o recurso utilizado para a construção do prédio foi adquirido através de emendas parlamentares. Na verdade, essa área é da União, então como o imóvel já era disponibilizado pela União, a gente solicitou esse imóvel. Houve uma discussão técnica bastante longa e por fim conseguimos também o recurso financeiro, através de emendas parlamentares também, para poder finalizar essa obra e entregar ela como está agora. Segundo ele, ao todo são 280 metros quadrados de área construída, com uma estrutura que possibilita a ampliação de serviços já prestados à comunidade. São 10 mil metros quadrados de área, são 280 metros quadrados de área construída. Você tem auditório para aperfeiçoamento, promoção de cursos ou às vezes palestras para a própria sociedade, que solicita, traz trabalhadores que vão, por exemplo, começar a trabalhar na rodovia, você traz a pessoa para cá, promove uma palestra de trânsito, um programa de educação, consegue manejar toda a parte operacional e administrativa da polícia, a partir daqui, por exemplo, ver a manutenção de viatura como é que está. Então isso tudo é bastante efetivo e eficiente para a gente poder prestar um melhor serviço à sociedade. Claro que, em conjunto a isso, também uma boa estrutura para que os policiais possam prestar um trabalho ainda melhor, né? Com certeza, né? Trazendo conforto ao servidor, trazendo um ambiente mais moderno e também agregando a imagem de um serviço público de mais eficiência.